Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de redação do quarto ano. Os conteúdos abordados são o gênero carta e a carta pessoal. Bom gente, nós iniciaremos a nossa segunda etapa falando sobre o gênero carta. Bom, vamos para a definição. É um termo que descreve um manuscrito ou um impresso destinado a estabelecer uma comunicação interpessoal escrita entre pessoas e ou organizações. Então, o que é uma carta de maneira geral? Qualquer carta. É um manuscrito em que você vai escrever alguma coisa para estabelecer uma relação, uma comunicação entre essas pessoas. Pode ser uma pessoa em uma instituição, pode ser entre colegas, tá bom? Uma pessoa em uma instituição, entre instituições em si. Então, uma carta nada mais é do que isso. Um impresso em que você escreveu alguma coisa de maneira manuscrita, ou seja, à mão, né? E aí você enviou estabelecendo essa comunicação. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação. Na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Então, assim, a carta em si, com o tempo, com a chegada da tecnologia, a criação da internet, ela passou por um processo. Se você parar para pensar, o que vai chegar mais rápido? O e-mail, não é isso? Ou você enviar uma carta pelos correios? Com certeza, é o e-mail, né? Então, como nós queremos as coisas de maneira, acontecer de maneira mais rápida, então, o que a gente faz? Acabam mandando um e-mail. Então, o e-mail é como se ele fosse uma carta, mas uma carta enviada por um meio eletrônico. Ela vai estabelecer essa comunicação. Apesar da estrutura ser diferente, ele ficou meio que no lugar da carta. Porque a carta, ela demora muito a chegar quando você envia pelos correios. Então, o meio eletrônico acabou sendo um processo mais rápido. Na atualidade, a forma mais utilizada é o e-mail. Justamente por isso. Demora muito menos, né? O e-mail é enviado na hora, instantâneo. A pessoa já recebe o e-mail, já olha, já vê qual é a mensagem. Se for uma mensagem escrita, tem gente que já manda logo pelo WhatsApp, porque é mais rápido, mas o WhatsApp é mais que um recado. Quando você tem algo maior, você acaba enviando por e-mail, né? Há três tipos básicos de cartas. A correspondência oficial ou pública, a correspondência comercial e a correspondência pessoal. Bom, aqui tem a definição mais ou menos de cada um. Correspondência oficial ou pública. É um documento que vai ser utilizado em instituições públicas. Já a correspondência comercial ou empresarial, ela vai ser aquela que vai veicular um ambiente profissional e vai estabelecer comunicação entre diferentes profissionais. E a correspondência pessoal, ela vai estabelecer uma comunicação entre pessoas mais próximas. Está falando pessoal. Uma coisa mais pessoal, uma coisa mais próxima. Bom, fora esses três grupos, nós temos ainda os tipos de cartas que vão se encaixando dentro desses grupos, né? Nós temos a carta pessoal, nós temos a carta de reclamação, a carta argumentativa, carta aberta, carta do leitor e tem outras também. Então, hoje nós iremos falar sobre um tipo dela, que é a carta pessoal. Definição. Tipo de texto utilizado geralmente entre indivíduos que apresentem certa aproximação. Ou seja, a carta pessoal, ela vai ser utilizada entre pessoas mais próximas, pessoas que se conhecem há bastante tempo. E o intuito da carta pessoal é compartilhar algo com pessoas distantes. E qual é o objetivo de uma carta? Se eu quero compartilhar algo, que tipo de coisa eu posso estar compartilhando? Eu posso estar fazendo um convite, eu posso atribuir um agradecimento, eu posso trocar notícias entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo de conversa, eu posso relatar um passeio, entre outras coisas. Agora nós iremos falar um pouco sobre as características da carta pessoal. Primeira coisa, a presença de destinatário e remetente. Gente, as cartas, uma das características presentes e marcantes que realmente determina que é uma carta, é a presença de um destinatário e um remetente. Tirando a carta aberta que o remetente não vai ser um remetente direto, mas é um grupo, todos vão ter o destinatário e o remetente. O uso da linguagem. Qual é a linguagem que eu vou utilizar em uma carta pessoal? Bom, é a informal. Por quê? Lembra que eu falei que a carta pessoal é entre pessoas próximas? Então, não tem essa formalidade de todos. Você está conversando com um amigo, conhecido há muito tempo, com um familiar. Mas, se for uma redação escolar, ou seja, for uma prova, uma tarefa que eu passei para vocês fazerem, utilizem a linguagem formal. Toda redação escolar prevalece a linguagem formal. O texto, gente, é um texto geralmente breve. Mas, cuidado, não tão breve assim, porque senão acaba virando um bilhete. Então, é um texto curto, mas também não é um texto minúsculo. É escrito em primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Prenome, eu. Não é isso? Então, por isso, porque é uma carta pessoal. Você está escrevendo para alguém, então você vai utilizar eu, né? Para ficar justamente na primeira pessoa do singular. Marcas de oralidade. Lógico que isso não pode acontecer na redação escolar. Marcas de oralidade por causa da intimidade, da linguagem formal. É o aí, né, pra, né, pro. Essas linguagens, essas marcas que nós temos o quê? De oralidade, que a gente costuma dizer, são coisas que nós falamos. E acabamos transcrevendo para essas cartas. Mas, na redação escolar, a marca de oralidade, ela tem que ser trocada. O aí, ele vai para então, né? E o né, fica de lado. Não seguem uma estrutura fixa. Não tem estrutura fixa para a carta pessoal. Cuidado. A carta pessoal que eu estou falando é que você está escrevendo para um colega. Mas, se for uma redação escolar, tem sim uma estrutura que a gente vai trabalhar para justamente determinar que ali seja uma carta. O texto, ele vai refletir as intenções do remetente. Ou seja, se você quer fazer um convite, lá no texto você vai estar o quê? Colocando as suas intenções, fazendo esse convite, ou contando alguma coisa, ou realmente trocando notícias entre as pessoas, né? E o tema, gente, é um tema livre. Pode ser um fato cotidiano, uma coisa que está acontecendo no dia a dia, pode também ser um acontecimento qualquer. Elementos. Quais são os elementos que devem estar em uma carta pessoal? Primeiro, o local e data. Gente, toda carta, ela tem que ter o local e ela tem que ter a data que ela foi escrita. Vocativo. O vocativo é aquele que você usa para chamar a pessoa. Caro, colega, querida, amiga, né? Que vem bem no comecinho da carta também, logo abaixo do local e a data. Depois, nós temos o corpo do texto, que é composto por, no mínimo, três parágrafos, que é o que você vai estar realmente, as suas intenções, dentro, escritas na carta. A despedida, até logo, até breve, um abraço. E a assinatura, o nome do remetente. E o nome do destinatário vai lá no vocativo. Querido colega, coloca lá o nome do coleguinha que você está escrevendo. E a assinatura é o nome do remetente. No caso, se você está escrevendo essa carta na sua redação escolar, o seu nome. E, por último, você pode estar colocando o PS, que é o post-scriptum. Que, caso você esqueceu de escrever alguma coisa, você adiciona no PS. Bom, esses elementos, eles vão formar a nossa estrutura. E como é que vai ser essa estrutura? Primeiro, bem no topo da tua carta, você vai colocar local e data, acima de qualquer informação. Toda carta, gente, ela não tem título, exceto a carta aberta. A carta, ela vai começar com local e data. Então, a carta pessoal não tem título. Lá abaixo, você vai colocar o vocativo, né? Que vem logo abaixo do local e a data. E pode vir junto de expressões de salvação, tipo, caro amigo, tia querida. Terminou o vocativo? Vai para a linha de baixo e começa o corpo do texto. Começa o teu texto com a introdução, desenvolvimento e a conclusão do que você pretende informar. Após o seu texto, vem a despedida. Tá? Na outra linha, no emendo do texto, não. Então, já pula para a linha de baixo e coloca a despedida. Que são o que? As saudações do remetente, que podem ser de cunho formal ou informal. Por exemplo, atenciosamente, beijos carinhosos, forte abraço, um grande abraço. E aí, nós temos, logo após a despedida, a assinatura, que é o nome do remetente. O seu nome, você coloca abaixo da despedida. E, por último, o PS, que é o post-scripto, que você só coloca se for necessário, se for necessário. Se não for, não coloca. Caso você esqueceu de mencionar algo que você julga ser importante, e já terminou a carta e não quer refazer, escrever tudo novamente, você coloca lá embaixo, PS, e coloca o que você esqueceu. Tá? Uma observação. Bom, aqui eu coloquei um modelo, tá? De uma carta que deve ser seguida. Quando eu passar alguma redação para vocês, que vocês tiverem que seguir o modelo, sigam esse modelo. Na primeira linha, parágrafo, local e data. Número 2, o seu avento não fica do lado do local e data. Ele vai para a linha de baixo, que é o vocativo. Querido colega, tá bom? Então, fica na 2 também com parágrafo. Após você escrever esse vocativo, você coloca vírgula. E vai para a terceira linha, onde você começa o seu texto. E nesse texto, você já começa com parágrafo também. Então, Tia Lange, no 1, no 2 e no 3, eu coloco parágrafo? Coloco parágrafo. Escreveu todo o seu texto, terminei meu texto. Vou colocar a despedida. Vai para a linha de baixo e a linha com parágrafo também. Não pode colocar a despedida, um abraço mais para o lado, Lá embaixo a assinatura mais para o lado, não. Você tem que fazer a sua carta com o modelinho todo bonitinho, tá bom? Não vai afastando nada para o lado, não. Coloca tudo alinhado nos parágrafos. Então, a despedida também você coloca aqui com terminar o seu texto, vírgula também. E por último, a sua assinatura. Você pode perceber que o 1, 2, o 3, o 4, o 5, eles são alinhados em parágrafos. Então, não coloquem a assinatura mais lá para a pontinha. Tem gente que tem a mania, o hábito de colocar o nome lá no final, ou na última linha, pula umas quatro linhas, coloca o nome lá embaixo. Não façam isso, tá bom? Tem que seguir o modelo da redação escolar. E aqui, um exemplo de uma carta. Olha só. O local e a data com parágrafo, Alexandria, 22 de julho de 2004, dia, mês e ano, tem que colocar assim. Na linha de baixo, oi, sami, a gente percebe que é uma linguagem bem informal, né? Como vai você? E aí, está começando o seu texto. Estou há poucos dias no Egito. A gente pode perceber que esse oi, sami, é o que? O vocativo. Mas o vocativo que ela utilizou como? Mais informal. Não, não foi querida, cara, colocou oi, sami. O nome do destinatário, né? E aí, escreveu todo o texto. Logo lá embaixo, uma abração, que é a despedida. E o nome do remetente, que é a assinatura, Rita. Você pode perceber que está tudo alinhado. O nome Rita não foi lá para o final, lá para baixo, lá para a minha direita. Não, está alinhado em forma de parágrafo, que é a maneira correta. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Continue acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Em caso de dúvida, entre até uma dúvida, anota aí essa dúvida. Entra na videoconferência e pergunta, tá bom? Durante a videoconferência que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.